Aplausos Chegou a minha vez O que aconteceu? Carlos, tá feliz? Aqueles idiotas vivem aprontando comigo, mas acabou Agora sou eu quem vai aprontar O que você vai fazer? Tu irás me ajudar É pra irritar os dois É pra acabar com ele Pra atrapalhar os dois Poxe comigo! Olha aqui É comigo mesmo Aqui é a bateria Eu vou falar que vou fazer um teste de inteligência, etc Cada um vai ter que pegar na ponta disso aqui Pra fazer o contato e tal Mas é mentira Se eu jogar Se eu jogado aqui Eles vão levar 220 volts Ah, vai ser maravilhoso Meu Deus, o bicho, o bicho Peraí O que foi? Eu quero fazer um teste de QI com vocês Sai daí, macaco plego Não quer falar com o Carlos É, muito bem É com casa aberta É com casa aberta É com o Carlos Sério, deixa de usa Ajuda logo nós O que você quer? Fala A chave Eu preciso do seu carro emprestado Você tá maluco? O que? Deixar meu carro pra vocês? É, pode ser que a vaca tuça Menina, é pra levar nossas namoradas lá pro hospital Ah, boa Aí, nesse caso é coisa humanizada Gente boa, gente boa Elas foram acidentadas? Não, elas são enfermeiras Vão trabalhar Não O que é que você é folgado? Nós vamos levar elas pra trabalhar Ah, leva nas costas É, tá louco? Leva nas costas A gente não tem dinheiro pra pagar o busão Você é mão de vaca Enfia o seu carro importado Saba onde? Aonde? É na garagem da tua casa Margonha Vem cá Oi Vem cá O que foi? Oi idiota, vem aqui também Oi idiota Eu sou idiota Eu sou idiota Vocês podem ganhar dinheiro Se eu fizer com vocês um teste de QI Ah, QI, eu sou idiota Eu vou fazer Que teste, que teste é QI, mano? É o quê? Que teste? O quociente da inteligência É pra avaliar o quanto vocês são burros Eu sou inteligente Não é, Carlos? Eu sou muito inteligente Ah, é muito Eu trabalho com intestino Eu, muito Olha a máquina da inteligência Do teste Como é que é isso? Cada um de vocês pega nessa parte desencapada Não tem perigo, ó Pode pegar É o QI? Pode pegar aqui Pega aí É o QI? Pega aí Cada um de vocês pega aí E aí E daí O Carlos vai fazer perguntas E vocês vão respondendo E ainda vai ganhar Cenzão que eu vou deixar aqui pra vocês Não tem mais cenzão Que eu vou deixar pra vocês Eu posso lutar mais pra frente desse negócio aqui? Cenzão, né? Pera aí É porque o diretor marcou aqui Ó, deixa eu explicar O Carlos vai fazer uma pergunta E vocês respondem imediatamente É, só segurar aqui com as duas mãos Vamos segurar aí Pera aí Mas é com as duas mãos segurando assim firme Não, aí é que tá Vocês vão ter que dar as mãos Uma mão no fim e a outra no outro Ô, pera aí Não Não Tem que ser assim É o QI? Ó, cenzão, dozentão ali, ó É, mas cenzão, cenzão, mano Cenzão Oi, oi Sei lá E quem fala nada Ó, dois baitola lá, ó Dois bonequinhos lá Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu sabia que os outros iam pensar que nós é duas bichonas Não, não Nossa reputação não vai... Pera, pera Dozentos, pronto Nossa reputação não vale duzentos, nossa reputação Vou chamar nós Mil Mil, galera É, que se dane a reputação, né? Aí, tudo bem Aí outra coisa, milzão Atenção, que o Carlos vai começar com as perguntas Sim, sim Vamos lá, nós respondemos Vai, vai Quando vocês estão com sede Vocês bebem... Ah, suco de nanana Eu adoro Nananana, quando eu tô com sede Eu tomo, é... É... Cauticana mesmo Cauticana Também é bom Também é bom Também é bom Outra pergunta Onde vivem os peixes? Os peixes vivem na... Bom, bom, bom Se for piranha, vive na Rua Augusta Rua Augusta Rua Augusta Tem muita piranha Um rio Um rio é feito de... É... Depende Se for o rio Tietê Aí tem muito xixi e cocô Já... Agora se for o rio Pinheiro, não Aí tem cocô e xixi Aí é... Aí é... Pera, calma Quando você está na sua casa Você abre a torneira e o que sai? Bom, lá em casa, quando abre a torneira, sai... Hã? Vento Tá vendo Mas no final do mês a conta vem Vem alta, olha Vem 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 Vocês sabem o que são poços? Poços de caldas é Minas Gerais Não Poços assim O poço que você faz na sua casa Ah, não, não, não Isso aí, manhã tem logo dois lá no fundo de casa Isso Isso Ela faz isso porque ela vai tirar Ah, o balde É, tira o balde Tira o balde todo dia E o que que tem dentro do balde? Tem Ah, lá na Paraíba só tem areia, viu? O que, seu cara? Ah, foi assim, olha A seca lá tá tão grande, tão grande Que as cabritas lá, elas tão dando leite em pó Ai, ai, ai Chega 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 de tanta currice Se você tá pegando aqui um ópte lá Quando faz a pergunta é suco É poço Eu não sei o que, a resposta é água 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 Não sei o que, a resposta é o que 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 é